Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje terça-feira já é dez e meia da manhã eu resolvi ir na praia ó, tô aqui com a minha cadeira e vou passar o dia inteirinho na praia, então quero que vocês acompanhem o vídeo, deixe aquele like deixe aquele comentário se inscreva no canal, quem não for inscrito tá chegando no canal aqui agora, e bora que bora mostrar meu dia inteirinho aqui, resolvi tirar uma folga né galera, bem merecido apesar que nós estamos no inverno, mas hoje o tempo tá bonito, ó pra você ver o céu, ó tá bem quente e eu vou lá na praia tomar um solzinho, dar aquela relaxada, fazer aquele aquele yoga e e passar o dia lá né, tá que descanso, tirar uma festa de um dia, então vai acompanhando o vídeo e bora que bora aí galera, tô vendo que aqui no Guzão ai até que hoje não tá lotado não já tô aqui no Guzão partindo no Guriri legal, tá chegando 10 minutinhos já tá na metade é isso já tá na metade de caminho os 10 minutinhos tô chegando lá na praia aí galera, ó cheguei em Guriri do ponto aonde o ônibus parou até na praia dá mais de 400 metros aí tem que seguir a pé mas é pertinho já tô vendo a praia ali tá topzão como é mês de semana né galera o movimento não tá tanto e aqui também é, nós estamos no inverno apesar do da estação inverno tá quente então vai dar sol a galera de São Mateus e Guriri aqui mesmo né é isso aí agora chegar ali na praia e é só e é só curtir né curtir o dia eu pretendo sair daqui é umas 5, 6 horas da tarde bem quando escureceu eu passei o dia inteirinho aqui fechou? então bora que bora deixa eu chegar lá na areia e mostrar pra vocês lá a praia como está hoje galera veja isso depois que eu andei 200 metros cheguei realmente na praia que eu falei já tem vários vídeos aqui na praia e esse aqui é a passarela tá vendo foi um projeto aqui da prefeitura de rampa de acesso de acessibilidade no caso né pra cadeirante conseguir chegar lá na praia ficou top, top, top e olha como que está a Guriri aqui hoje quarta-feira 3 de agosto galera ó em pleno inverno comunidade matense aqui fortalecendo tem muita gente tem superou minha expectativa achei que tinha menos mas tem tem bastante pessoas ó e agora né vou ali sentar na areia também tomar aquele tomar aquela breja geladinha agulhinha de coco e aquele bronze legal e bora que bora deixa eu ir lá pra areia 3 horas depois e aí galera já é 4 horas da tarde ó tô aqui na praia o dia inteiro daqui a pouco eu vou embora pegar o busão já deixa aquele like já compartilha no canal já que o sol tá tá servindo né tem que ir embora tem jeito eu acho que a semana volta aqui mais um posto é isso aí espero que vocês aí deixem aquele like é deixe comentários aí se chegou agora no canal se inscreva no canal e é isso aí e eu espero vocês no próximo vídeo tchau tchau